Olá, povo de Deus, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, tempo do Natal antes da Epifania. A nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de João 2, de 22 a 28, e Evangelho de João 1, 19 a 28. Caríssimos, quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho também não possui o pai. Quem confessa o filho possui também o pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o filho e com o pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco. E não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo. E ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. O contexto da primeira carta de João é o da investida do movimento da gnose nas comunidades cristãs no final do primeiro século. Tal movimento difundia a validade de um conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e especulação filosófica para a salvação da alma. Negava que Jesus fosse o Cristo, isto é, o Messias. Negava também a necessidade do amor aos irmãos, o que chocava frontalmente com as comunidades cristãs para as quais Deus é amor e fonte de todo amor que deve circular entre as pessoas. As comunidades cristãs não devem temer o dia da vinda do Senhor se permanecerem nele e vivenciarem sob a unção que receberam de Jesus que dispensa todo e qualquer ensinamento. Jesus Cristo basta, pois quem permanece nele tem também o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Porém, para os adeptos da gnose era preciso ficar claro que negar o Filho corresponde negar o Pai. Eles diziam que tinham intimidade com o Pai, mas não aceitavam Jesus como Messias. João 1, 19, 28. Esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. E eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. E eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram, então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Quando João Batista começou a pregação, os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo de conversão. As autoridades religiosas estavam intrigadas e mandavam investigar se João pretendia ser ele o Messias. João neca ser o Messias, denuncia a culpa das autoridades e dá uma notícia inquietante. O Messias já está presente a fim de inaugurar um novo tempo para o povo. Messias é o nome que os judeus davam ao salvador esperado. Também o chamavam de o profeta e conforme se acreditava antes de sua vinda, deveria reaparecer o profeta Elias. João Batista é a testemunha que tem como função preparar o caminho para o humanidade chegar até Jesus. Ora, a testemunha deve ser sincera e não querer o lugar da pessoa que ela está testemunhando. Entendendo bem a missão de João Batista, podemos de outra maneira, nos nossos tempos, assumir a tarefa de aplanar o caminho do encontro com Jesus para os nossos irmãos e irmãs. Há muita gente que desconhece Jesus, até mesmo dentro da igreja. Quando falamos que os pobres eram os amigos preferidos de Jesus, há quem se assuste até hoje ou até nos identifique com os comunistas. Em nossas comunidades precisamos voltar a anunciar Jesus e o seu projeto de reino, reino de paz, de justiça e de amor. Celebramos hoje São Basílio de Cesareia, que viveu de 329 a 379 e São Gregório de Nazianzeno, que viveu de 330 a 390. Basílio nasceu de uma família profundamente cristã na Capadócia, região atual Turquia. Com o seu irmão Gregório de Nissa e o amigo Gregório de Nazianzeno, formam o grupo dos chamados Padres Capadócios, que tiveram importante papel na divulgação da doutrina do concílio de Nicéia sobre a Santíssima Trindade. Basílio e o seu irmão receberam esmerada educação. Durante a sua formação humanista em Atenas, estabeleceram uma grande amizade com Gregório de Nazianzeno. Juntos iniciaram uma nova forma de vida monástica, o chamado monarquismo basiliano, que continua a ser vivido sobretudo no Oriente. Basílio, ordenado sacerdote e bispo, distinguiu-se pelas suas obras caritativas e pelo esplendor que deu ao culto divino. Deixou-nos preciosas obras teológicas, espirituais e homiléticas. Gregório de Nazianzeno nasceu igualmente de uma família cristã piedosa. A sua mãe ofereceu ao senhor, tendo-lhe proporcionado uma boa educação, que o levou a ser reitor e a ser proposto para altos cargos civis. Com os seus amigos Basílio e Gregório de Niça, como se dizia na época, abandonou o mundo para se tornar monge. Já sacerdote, foi nomeado bispo de Constantinopla em 381, permanecendo sobretudo um místico, um cantor apaixonado da Santíssima Trindade. Os seus escritos revelam a sua experiência e inteligência do mistério de Cristo. Ele foi chamado de O Teólogo. Um beijo no seu coração.